Hoje eu tenho uma oportunidade para você que está procurando casa na praia para comprar casa com piscina, com edícula, com dois dormitórios, casa grande, casa bem bacana mesmo, a 50 metros do asfalto. O asfalto já está ali, 50 metros, tem comércio ali à direita também. E estamos, gente, a uns 800 metros aproximadamente do mar. Uma casa completíssima, com área gourmet, uma casa com piscina, uma casa com edícula, uma casa com varanda, uma casa bem completa mesmo, uma casa realmente impressionante. Dá uma olhada aqui, casa bacana, gente, uma casa isolada, um terreno grandão, 277 metros quadrados, com edícula, olha só, garagem coberta aqui do meu lado direito, uma casa espaçosa, chuveirão, já acabei de te mostrar. Vamos conhecer o imóvel? Vou te mostrar a edícula primeiro, tá bom? Depois nós vamos lá no fundo, tem uma piscina, gente, de dar água na boca, uma piscina grande, uma piscina em alvenaria, uma piscina bem bacana. Mas eu vou te mostrando aqui, tem todo, tem tela na porta, porta em alumínio, aqui nessa edícula, aqui lavanderia, aqui um banheiro, aqui dois dormitórios, só que um deles eles quiseram, acabaram fazendo uma cozinha aqui, não sei, colocar uma geladeira, mas você pode usar como dormitório, se você quiser. Aqui o segundo dormitório, que é grandão, com ventilador de teto, uma edícula bem conservada, bem bonitinha, dá pra morar uma família aqui, se quiser, uma família com duas pessoas, né, aproximadamente. Desse lado a gente tem uma varanda lindona, totalmente coberta, ó, varanda cobertíssima. A casa tá muito bem conservada, tá, gente? Uma pia grande ali, com gabinete, com portas em alumínio bronze, uma churrasqueira em alvenaria, churrasqueirona, ó, topzera. Aqui desse lado tem um corredor, como eu te disse, o imóvel é isolado, não é colado na parede de ninguém, é um imóvel isolado. E agora eu te mostro o interior do imóvel, e depois nós vamos lá pra parte de trás da piscina. Vou te mostrar a piscina. A cozinha, gente, cozinha individual, bem grande, já tem mesa aqui, cozinha realmente espaçosa. Primeiro dormitório é o meu lado esquerdo aqui, ó. Primeiro dormitório, dormitório confortável, arrumadinho, não tem umidade, uma casa que praticamente não tem rachadura nenhuma, uma sala legal aqui também, ó. Uma sala em dois ambientes. Aqui a gente tem o banheiro do imóvel, banheiro também espaçoso. O segundo dormitório, que também é grande, segue o mesmo padrão do outro, ó. Segundo dormitório grande. Eu te mostrei dois lá atrás na edícula, né? E dois aqui na frente, são quatro ao todo. E agora eu vou te mostrar a piscina do imóvel, gente. Olha que legal esse espaço que a gente tem aqui atrás. Um espaço realmente muito bom. Ainda tem uma varanda aqui ainda, ó. Pode colocar as cadeiras aqui e ficar vendo as crianças brincarem na piscina. Tem aqui uma grade, né, de proteção. Bem legal também, ó. Portão em alumínio aqui. Olha que piscina top. Uma piscina com bordas em mármore. Uma piscina em alvenaria grande. Tem uns 10 metros essa piscina com escada. Uma piscina realmente muito, mas muito boa mesmo. Aqui tem outro chuveirão desse lado, ó. Outro chuveirão bacana também. Um beck tudo em pedra. Tá muito bem conservada essa casa. Vou te falar o preço agora. Você não vai acreditar. Sabe por quanto tudo isso pode ser seu? Apenas 320 mil reais. Gente, tá muito, mas muito, mas muito barato. Tem monitoramento 24 horas. Tem muros altos. Tem cerca elétrica. O bairro é de moradores. Estamos a 10 minutinhos do centro. A minha imobiliária é aqui bem pertinho, gente. É na rua ali, onde começa o asfalto ali, 50 metros. Então é uma casa que você não pode perder. Se você viu esse vídeo agora, se interessou, tá procurando um imóvel barato na praia pra comprar. Me liga agora, mas me liga agora, porque se você demorar, você vai perder. Porque esse imóvel vai vender essa semana. Eu te garanto, daqui uma semana, se você me ligar, esse imóvel já não estará mais disponível. Então, liga pra mim. Eu posso fazer uma simulação de financiamento, caso você queira financiar. É possível. Você pode dar uma entrada e financiar o restante em até 420 vezes. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.